Imagina que a educação que eu recebi do meu pai fosse essa. Que você, para ter sucesso na vida, você tem que ter ou um direito, ou você tem que ser médico, ou você tem que ser um contador, entre outras profissões. E se eu olhasse para o meu pai e falasse assim, pai, eu quero ser jogador. Esportes, eletrônicos. Então, o que é que isso representa na vida de um menino de 16 anos? O que é que pode gerar de renda? O que é que pode mudar a vida da família? Cara, pode mudar tudo. Eu conheço exemplos de crianças que sustentam a família toda através do esporte eletrônico. Eles jogam CS, jogam LOL, jogam FIFA. E daquele trabalho, ele gera todo o conforto da família. Ele paga aluguel, ele paga prestação de carro, ele paga tudo. E os pais saíram dos empregos para virarem produtores do filho. Dar o suporte para o filho. Dar o suporte para o filho para que ele consiga crescer ainda mais. Então, assim, o que eu vejo de diferente... Me dá um concreto aí que você saiba, que você lembre. Acho que Snowzinho. Snowzinho, acho que ele deve ter 10, 12 anos de idade. Então, ele já joga na Daytona. Caralho, velho, sério. Já tem assinatura com o contrato com o time profissional. Para você ter ideia. Ele deve faturar o quê? Deve ser bem em dólar. Cara, aí é muito difícil a gente saber quanto... É mensurar isso, né? Mas, tipo assim... Porque, digamos, eu já batendo cabeça com alguns amigos, já cheguei na conclusão que o Gaules faz 5, 6 milhões por mês. Hã? 5, 6 milhões por mês. Rapaz, me ensina esse negócio. O Gaules, cara, é um cara que saiu da depressão, tentou suicídio e encontrou na sua comunidade... Quando a gente fala de comunidade, é que cada streamer tem a sua comunidade. Justamente. Não é isso? É a galera que é apaixonada pelo que ele faz, pelo que ele fala, da forma como ele fala. É porque todos nós somos seres diferentes. Correto. Então, é... E temos pontos iguais. Então, ah, eu gosto de jogar futebol, mas eu gosto de falar dos pernas de pau. Eu gosto da brincadeira. Eu gosto de falar... Eu gosto de zoar algumas jogadas que foram engraçadas. Então, eu vou achar pessoas que pareçam comigo, que gostem desse tipo de conteúdo, e que assistam. E essas pessoas, elas vão ajudar a montar a minha comunidade. Construir a minha comunidade. Que é igual... Tipo, o Casemiro. Ele saiu do tradicional, de conversar do esporte, para conversar com o esporte dentro das plataformas de streaming. E ele, mas despojado. Então, fala besteira. Tá rota? Cara, que louco. Os maiores programas de esporte, esporte e futebol, principalmente, né? São da internet. Isso. Os maiores caras dão 10, 12, 15, até 30 mil views online. É muito, cara. É uma audiência louca. Os números são astronômicos. Você não... E se você for um cara focado, digamos assim, o Gaulês, para mim, ele é um cara... Desculpa a palavra, mas ele é muito foda. Porque, assim, não foi só a problemática de vida que ele passou. A questão da depressão, a questão da resiliência, que ele aborda tanto. Tentar um suicídio e dar a volta por cima. Ele é um cara muito focado e organizado. Ele trouxe a NBA de graça, para quem não tem. E você pode abrir a Twitch no canal dele, ele está lá. Não é nem narrando. Ele está comentando... Está brincando, na verdade. Comentando o que ele acha do que está acontecendo lá. Ele tem cara para ensinar ele o jogo, que ele nem sabe. E é uma coisa tão louca que a maioria da... A maioria desses youtubers e dos streamers, não sei se você vai concordar, é a minha opinião, até pela experiência que eu vivi esse final de semana, que passou agora. Eles são pessoas completamente introvestidas, mas que quando eles ligam a câmera na confiança que eles têm, que está sob o comando deles, eles conseguem desenvolver um conteúdo espetacular. É muito louco isso. Parece que quando liga... Sim, sim, sim. Liga o botão, eles realmente viram a chave e viram um personagem. Eu sempre fui muito fã de um cara no YouTube, foi o primeiro cara que eu comecei a assistir chamado Educoffee. E eu tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente pela primeira vez no final de semana em São Paulo. E fora das câmeras, ele é muito introvestido. Você não consegue enxergar aquele cara. Cara, mas ele foi muito educado, muito receptivo. Quando ele foi tomar café, eu fiquei olhando assim de longe. E ele muito sereno, ele comia e pegava e pensava. Eu imagino, na câmera ele entrega tudo que ele quer falar e que ele quer se comunicar com a comunidade dele. E ele se sente mais à vontade, né, cara? Porque você não tem um olho de uma pessoa julgando, entendeu? Dependendo do que você faça, isso é muito pesado. Sempre que alguma pessoa observando o que você está falando, dizendo sim, dizendo não, reprovando. Então, você na câmera fala, tipo assim, cara, aqui sou eu, eu vou fazer, foda-se. Se der Deus, se não der, eu estou sendo eu mesmo e vai rolar. Pô, aí que massa. Ele honra pai e mãe, né, cara? Comprou uma casa para a mãe. Eu acho muito bonito isso e acaba incentivando muito a meninada, pô. Que acompanha o cara, né? Demais, demais. Que é outro tipo de cultura, né? Que vai levando isso. Que a gente tem que entender também as diferenças de gerações, né, Elton? Não dá para julgar, né, Tatá? Eu, eu fui ter meu celular, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade, um celular que mandava mensagem de texto e jogava o jogo da cobrinha. A molecada de hoje, sua filha, aí ela já nasce com um tablet na mão. Então, ela já sabe, com 10, 12 anos de idade, ela já é um expert naquilo, ela ensina a gente. Total, 100%. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem alguns expertise que não vêm da internet, que a gente consegue moldar um público de forma diferente, mas a galera que já é mais nova, ela já vê a internet de outra forma. e a gente tem que entender